Segundo Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, diz assim Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu, ser sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Se eu e você pararmos para fazer um panorama das escrituras, desde o Velho Testamento ao Novo, nós iremos ver que a Bíblia sempre vai nos alertar. Sobre os falsos profetas. A Bíblia sempre vai dizer, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores. É claro que os falsos profetas, vai vir juízo sobre eles. Jesus, Deus, vai julgar os falsos profetas. Mas a Bíblia, ela nos alerta que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas e com os falsos pastores. Então, Paulo vai dar esses últimos conselhos a Timóteo. Essas são as últimas palavras, os últimos conselhos de Paulo a Timóteo. Ele diz, veja a severidade do que ele está falando. O quão sério, o tão pesado é as palavras de Paulo. Ele diz, conjuro-te, pois, diante de Deus. E você pode me perguntar o que é conjurar. Conjurar é uma súplica insistente. É como se Paulo pegasse na gola da túnica de Timóteo e disse, te ponho, te coloco diante de Deus. Veja como é tão pessoal, é tão pesado as palavras de Paulo. Coloco-te diante de Deus. Que o que, Paulo? Que julgará os vivos e os mortos. Por que Timóteo estava diante de Deus? Para que Timóteo, versículo 2, pregue a palavra. É esse o dever do verdadeiro pastor e do verdadeiro profeta. É proferir a palavra. É propagar a palavra. É levar a mensagem da palavra. É levar a mensagem do evangelho. Aí Paulo diz, insista, instes, insista pregando a palavra a tempo e fora de tempo. E o que é que ele tem que fazer ainda mais? Pregue a palavra. Fazendo o que neste processo? Redarguas. E o que é redaguir? Redaguir significa dar resposta àquele que tem dúvidas. Explicar àquele que tem dúvidas. De forma séria. De forma bíblica. E se você for tirar dúvidas com um falso pastor. Se você for tirar dúvidas com os falsos profetas. Eles não tiram suas dúvidas. Eles fazem promessas que Cristo nunca fez. Eles começam a prometer aquilo que o evangelho nunca prometeu. Mas as dúvidas. O alimento genuíno. Ele não tem para as suas ovelhas. Porque ele quer ludibriar. Então ele esconde a verdade que é a palavra. Eles ocultam daqueles que procuram entender. Tirar suas dúvidas. Então Paulo diz, tire as dúvidas dos cristãos. Do povo de Deus. E o que mais? Repreenda. Repreender significa advertir severamente. O dever do pastor é ensinar de forma séria as suas ovelhas. E quando elas errarem, ele tem que advertir com severidade. De forma séria. De forma bíblica. De forma ortodoxa. Do mesmo jeito que Cristo fez. Sério. Com autoridade. E o que mais, Paulo? Exorte. Exortar significa estimular ao caminho correto. Incentivar ao que é correto. Direcionar. Conduzir ao correto. A exortação tira o cristão do erro e o põe no caminho correto. É isso que o verdadeiro pastor, o verdadeiro profeta, ele faz. E ele diz, com toda longaminidade. Responda àqueles que têm dúvidas com longanimidade. Com paciência. Exorte com paciência. Repreenda com paciência. Esse é o dever do pastor. É pegar na mão da sua ovelha e conduzir a verdade. E ainda mais. Por que, Paulo, o pastor tem que fazer isso? Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E aqui doutrina é o conjunto de regras do cristianismo. Virá o tempo em que as pessoas não irão mais querer seguir os padrões. As regras, os mandamentos do cristianismo. Eles não vão querer ouvir o cristianismo. E o que é que eles vão querer ouvir? Eles vão ter comichão. Eles vão ter coceiras. Uma agonia insuportável nos seus ouvidos. Eles vão fugir da verdade. Mas os seus ouvidos irão coçar. Irão ter comichões. Para amontoar para eles mesmos. Falsos doutores. Segundo as suas próprias concupiscências. Veja. Aqui é um alerta para todos. Paulo direciona o pastor Timóteo. Mas ele também fala para as ovelhas. Por que os falsos profetas alcançam tantas pessoas? Porque as próprias pessoas têm comichão de ouvir o falso profeta. De ouvir aquele que é falso. Igualmente disse Paul Washer. Uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você, o que eu queremos ouvir. O falso profeta jamais vai corrigir pelas escrituras. Ele jamais vai exortar pelas escrituras. Ele vai prometer aquilo que o coração humano, aquilo que as próprias concupiscências, que são os desejos exagerados do homem, do nosso ser deseja. Ele vai prometer o que o evangelho nunca prometeu. Ele vai prometer uma vida fácil, uma vida de dinheiro chovendo dos céus. Aquilo que o evangelho nunca prometeu. E essas pessoas vão desviar os seus ouvidos da verdade. E se voltarão, entregarão os seus ouvidos a ouvir fábulas. Fábulas é contos, é mitos. Você já viu um falso profeta pregando? Ele começa a contar historinhas. Ele começa a falar de vovó. Ele começa a falar sobre animais. Ele conta piadas. Ele brinca. Mas ele nunca fala com autoridade, com severidade. Ele não expõe as escrituras. Ele não ensina as escrituras. Ele não leva ao povo o sentimento de arrependimento e de retornar a Cristo, não. Ele direciona o povo a esta vida terrena, a esta terra, a este mundo pecaminoso. E Paulo diz para Timóteo. Você, Timóteo, seja sóbrio. Não se embriague. Não fique alienado com tanta coisa. Seja sóbrio. Seja equilibrado. Em tudo sofra as aflições. Faz a obra de um evangelista. O evangelista leva a mensagem das boas novas. Ele fala sobre Cristo. Paulo diz. Cumpre o teu chamado. O teu ministério. É exatamente o que o próprio Cristo fala em Mateus capítulo 7 e o verso 15. Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem é que tem que se acautelar? Sou eu. E é você. Se tem algum falso profeta em evidência, se tem falsos profetas se espalhando, é porque eu e você não estamos nos acautelando. Quando eu e você nos calamos acerca dos falsos profetas, ele se espalha. Enquanto eu e você não denunciamos, não apontamos os falsos profetas assim como os apóstolos fizeram, eles estão em evidência, estão se amontoando e levando um falso evangelho. E você pode dizer, ah, mas como é que eu vou poder chegar a esse falso profeta? Já que nós não podemos chegar até eles e confrontá-los, nós podemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, alertando, dizendo, tome cuidado com aquele falso profeta. Não ouça essas palavras que não é das escrituras. Quando eu e você não denunciamos o falso profeta, nós estamos promovendo, nós estamos permitindo que ele propague a sua falsa mensagem. E Cristo diz, acautelaivos, tomem cuidado, se protejam deles, porque ele vem vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E dentro desta reflexão, nós tiramos para nós duas aplicações. A primeira é o seguinte, quando há palavra, quando o evangelho não é pregado, as pessoas são enganadas. Quando eu e você nos privamos de levar a mensagem do evangelho, as pessoas são enganadas com o falso evangelho, com falsos profetas. Então, eu e você devemos levar o verdadeiro evangelho. E a segunda aplicação é, quando não denunciamos os falsos profetas, estamos os promovendo. Quando eu e você permitimos que o falso profeta tenha voz, propague a falsa mensagem, nós estamos errando. Venhamos a falar, venhamos a denunciar o falso evangelho, o falso profeta. Eu e você não podemos aceitar o falso evangelho. Ajude aqueles que estão do seu lado. Ajude os seus parentes, os seus irmãos e os seus amigos que estão sendo afetados por um evangelho que não é bíblico, que não é o evangelho de Cristo. Eu e você é dever do verdadeiro cristão denunciar, mostrar quem são os falsos profetas e que não estão de acordo com as escrituras. Que eu e você jamais venhamos nos calar. Que venhamos ouvir os conselhos de Paulo. Seja comendo, seja andando, seja no trabalho, seja onde estiver, na faculdade, na escola, entre amigos, nós devemos pregar a palavra. Devemos levar o evangelho de Cristo a todos, para que eles não sejam enganados. Que eu e você não venhamos ser aqueles que dão comissão nos ouvidos para ouvir os falsos profetas. Que nós venhamos ouvir e aceitar, abraçar a verdadeira palavra. Aquela que nos exorta, que nos repreende e que nos orienta e que tira as nossas dúvidas. E que nos orienta ainda mais ao evangelho de Cristo.